Sejam os espectadores, meu nome é Flamengo, eu sou jornalista do Acidente e Companhia. Estou aqui no centro de Aracruz, nós vamos entrevistar a população. Nós queremos saber o que a população sabe sobre mapa de risco. Vambora, galera! Você sabe o que é mapa de risco? São áreas que são mapeadas, os lugares da empresa, e a gente sabe o que é índice de incidentes, aquele que é o mais grave, menos grave. O mapa de risco, as empresas têm que ter para identificar as áreas de risco para que todos os funcionários fiquem sabendo quais são os locais que têm maior perigo na empresa. Tem informações que são dadas em uma planilha, geralmente, dizendo os riscos que cada um tem efetuando um certo tipo de trabalho. A gente mostra quais são os riscos que tem na área de trabalho. Seria para poder evitar que alguns dos dentes de trabalho possam acessar para os funcionários, e tal, e tal, e tal, com os riscos dentro do local de trabalho. Onde as pessoas passam, que pode causar perigo, por exemplo? É para determinar os riscos que cada setor tem dentro de uma área industrial, da empresa. Tem uma mapa feita para reduzir os riscos do ambiente de trabalho da pessoa. O próprio funcionário tem que saber o direito dele, né? Se for uma área de risco, ele não pode ir. Mesmo que seja mandado, ele não pode ir. De qualquer forma. E de qualquer maneira, né? Sem ter o equipamento de segurança. Bom, o mapa de risco é de grande importância da empresa, é o fato de que os trabalhadores estão vulneráveis a qualquer acidente. Então, é importante que façam o mapa de risco e que sejam supervisionados, né? Para que os trabalhadores possam trabalhar com segurança. A gente já tem o mapeamento da empresa, faz o mapeamento. A gente sabe os cuidados que a gente deve ter naquele momento, naquela área, né? É importante para a pessoa que está exercendo a função lá dentro daquela área, para ele saber, para não ter... Como se fala? Para ele saber dos riscos. O pessoal da segurança, o técnico da segurança. Seria o pessoal da segurança de trabalho, né? Eu acredito que o técnico de segurança, o engenheiro, a empresa. Não. Não sei quem. Eu acho que o técnico de segurança. Eu também na área de Petrobras, então, eu era muito para o Bras, sob o cuidado, sob o segurança, entendeu? Só a cidade nós conseguimos fora de série. Tanto a minha empresa, como a escola de Petrobras, hein? Então, nós éramos cobrados em todo momento, durante o dia. Entendeu? Eu não podia deixar nenhum prédio dos espaços infantis. Madeira, terraz, tudo onde eu botava um monte, qualquer material, tinha que ter que ser feito a casa. Onde eu morar, não deixei a escada. É, com o corre-mão, todo o método está me segurando, desde que está bem, o zero grau, tudo bem empregado, para descer em buraco, para subir ou mesmo na fórmula. Lá, só passou de 2 metros de altura, sem segurança. Acima de 2 metros, sem segurança. Entendeu? Capacete, luva, óculos, botina. Teve lá o pessoal da Petrobras, né? Que é na área que a gente trabalha. E estão montados os andames, e esses andames tem... O pessoal tem que trabalhar com EPIs, cito de segurança, né? E tem a expensão dos andames, né? São todos montados. A gente tem que estar vendo a expensão dos andames, e o pessoal da segurança tem que estar junto com a gente, para estar vendo se os andames estão montados corretamente. Em todo lugar tem um lugar de escape, onde a pessoa pode ir, no caso de incêndio, no caso de explosão, onde a pessoa pode transar no caso de risco. Aonde a gente trabalha, eu sempre tinha isso aí. No outro a gente pode escapar numa emergência.